Pagano, manda lá. 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 E aí Não há nada. o que é? 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 Obrigado por assistir e o pessoal da vizão, ela está só com muito adhinho. Mais sobre isso, quando nós estamos fazendo a revivir a revivir a revivir, então quando a revivir a revivir a revivir a revivir. Então, se você não quiser, se você não quiser um revivir a revivir a revivir da revivir. Então, nós precisamos guardar a revivir a revivir a revivir a revivir. Aconsidora que no mundo, eles estão a revivir a revivir. . . . E aí mas depois ele nos ajuda. Como se abandu? É uma coisa que nós podemos nos ajudar. Mas todos os humanos que nos增amos, eles vão nos ajudar. É muito difícil de abandu. Como dizemos que em seguida de crianças, que os pais não têm mais tempo, e uma coisa que vamos dizer, que crianças, que as pessoas não têm mais tempo, que os pais não têm mais tempo, E aí Por isso se derrubarmos com ninguém veia, com quem vê alguém tracou a pessoa do que ele Ele diz como ele, ele diz como ele, ele diz como ele teria, que ele deixa fazer o modo Mas o mundo não conhecemos, então ele diz que ele tem, quem está nosCredindo Mas o seguinte é o que é o meu sonho de desacreditamento Essa é a causa da Sabeeta, o que é a causa de Kram Raial Essa é a causa da Saabeeta dele, o que é a causa da Sabeeta? Como o que é a causa da Sabeeta? Como aциais que a gente vede, os amigos estavam irritando o porco. Basicamente o que fica do, o Senhor está se preocupando com a vida a vida de carnavação Tem muito tempo de desacreditável O que é isso? Então ele diz que esse trabalho é humaninho. Mas quando alguém se abençoe, como se se abençoe a humanidade? Se alguém se abençoe a casa, ou seja, a casa, ou seja, ou seja, uns quatro milíder de dinheiro, mas isso fica muito tempo que alguém se abençoe no frito, não se abençoe a casa, não se abençoe, não se abençoe a casa. Isso é o passo a passo. Assim, o que eu falo é? Não? Os dois se abençoe, E aí E aí o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Ano que... hodas! O que é? O que é? E aí E aí